Um abraço, Nara, e quero lembrar também que neste contexto, nestas próximas horas, nós teremos uma decisão definitiva a respeito, muito provavelmente, dos passos, não apenas em relação à Ucrânia, mas dos passos que contrapõem desde antes do dia 24 de fevereiro os interesses da OTAN e os interesses da Rússia, de alguma forma também os interesses da República Popular da China e os interesses da humanidade, uma vez que a gente vê de maneira bastante clara que o continente europeu vive uma crise energética, vive uma crise de fertilizantes, vive uma crise de alimentos, mas fundamentalmente vive a questão inflacionária, mas vive uma questão de crise política, que é muito grave e que está muito vinculada às decisões que levam grande parte da indústria pesada, química, petroquímica, a indústria muito dependente do aspecto energético, dá a Europa a mudar seus planos, a fechar suas portas, a sair da Europa indo, buscando novos espaços aí no meio e no extremo oriente e nesta situação... Raposo, o senhor acha que foi inteligente essa operação especial do Putin? A dependência da Europa pelo gás russo não seria o suficiente para mesmo negociações em vez de iniciar um conflito bélico? Raposo, é difícil responder de maneira assertiva, porque desde o início eu sempre digo para vocês que muito provavelmente nos faltem elementos para análise dos fatos. Quando eu digo que nos faltam elementos para análise dos fatos, em decorrência é exatamente da guerra de informações, há muita guerra de propaganda, guerra de informações, em tese o que você coloca é perfeito, tá? Em tese o que você coloca é perfeito, uma vez que o próprio dado dessa dependência nos parece, a priori, pender favoravelmente para o lado da Rússia, mas fato é que recentemente a Alemanha anuncia que tem capacidade de reserva que é oriunda, que é derivada do incremento do fornecimento dos Estados Unidos. E, de outra forma, nós podemos entender que inúmeras mazelas desse conflito e da própria questão de uma postura aparentemente autodestrutiva em relação à própria economia da Europa e só a uma mater sobre o aspecto industrial, que é a Alemanha, estão aí enredados por uma série de situações misteriosas, que nós não conhecemos. Porque a Alemanha, em tese, se nós olharmos friamente, a sua colocação é perfeita, mas se nós olharmos friamente, nós temos a Alemanha atuando contra os seus interesses, que é essa coisa da troca do gás pela terra, a história do Hetland, ela vem desde o Yamal, desde a Alemanha ocidental, antes de Helmut Kohl, vem do tempo soviético, tá? É do tempo soviético, do tempo soviético. Então, eu quero dizer para vocês, estou recebendo informações, nesse momento em que nós estamos conversando, estou recebendo informações de que muitas são de caráter especulativo, de que é esperada uma declaração de guerra e uma declaração também de mobilização total por parte da Rússia, tá? São declarações de canais de Telegram, muitos canais de Telegram, uns repercutem aos outros, eu também gostaria de alertá-los a respeito disso, então, muitas vezes existe essa perspectiva também a ser suscitada. Há, nesse momento, também uma informação bastante recorrente e que precisa ser compartilhada com os senhores, que o presidente Putin teria negado a solicitação de conversa telefônica do Macron e ele teria pedido para que esta ligação não fosse completada, que ele mantenha a disposição de falar ao público nesta noite, horário de Moscou, esse horário deve estar daqui a pouquinho se aproximando, são seis horas à frente. A Rússia, segundo também versões de canais de Telegram, teria anunciado que irá aceitar voluntários estrangeiros para servir no seu exército e também, mais cedo, a Duma teria adotado uma lei simplificando a aquisição da cidadania russa para estrangeiros que se comprometerem a esse voluntariado nas Forças Armadas da Rússia. Isso vem depois da Rússia adotar a ideia de que a mobilização e leis vinculadas a crimes, códigos criminais vinculados a tempos de guerra, podem ser adotados. Esse pronunciamento, em tese, a maior parte dos rumores dá conta de que ocorrerá por volta das 20 horas, horário de Moscou, o que seria correspondente às 14 horas, horário de Brasília, Putin teria rejeitado a ligação de Macron. Quero repetir aos senhores, esta informação que o Putin rejeitou a ligação do Macron, a priori, ela não é uma informação oficial, ela é uma informação que está sendo veiculada por canais de Telegram que, muitas vezes, um repercute o outro. Um repercute o outro. Nesse momento, eu recebo também imagens muito preocupantes da região noroeste do Irã, na cidade de Tabriz, que é uma cidade que tem sido colocada, muitas vezes, no olho do furacão, como possibilidade de criar elementos maiores numa primavera iraniana, usando o elemento ético de uma minoria turca, por várias situações que eu já esclareci aqui para os senhores, pedindo a gentileza a quem chegou aqui pela primeira vez, faça inscrição no canal, para que o canal possa alcançar uma abrangência maior e nós podermos aqui repercutir, muitas vezes antes, até da própria mídia corporativa, da forma mais serena, da forma mais responsável possível. Nesse momento, é esperado que o presidente Putin faça uma declaração junto com o ministro da defesa Choigu. E, segundo estes relatos iniciais, GMT mais três, então é seis mais que o Brasil, tá? Seis mais que o Brasil. É isso, tá? Isso não são mais até aqui do que informações de Telegram, tá, gente? João Luiz Nogueira Cabral, muito obrigado pelos superchats. E se espera que o presidente Putin faça esse discurso em 56 minutos. Em 56 minutos, confirmando aqui, segundo vários meios, se espera que o presidente russo Vladimir Putin faça um discurso acompanhado, possivelmente, por Choigu em aproximadamente 56 minutos. Essa informação está se espalhando, está se espalhando nas redes sociais. Nós estamos agora estendendo um pouco essa transmissão em função do aumento, não é, das informações que estão chegando a partir dos canais de Telegram, a partir de inúmeros grupos nos quais eu participo, aonde estão comentaristas de geopolítica, comentaristas de geoeconomia, comentaristas de movimentações militares, não apenas no Brasil, mas também no mundo. E a repercussão dessa possível fala do presidente Putin toma conta de todos os debates que estão, nesse momento, ocorrendo.